O mar começou Pra ser apaixonou O mar começou A lua Começou por a gente Começou pra brilhar A lua Essa lua, essa lua Apertura Brilhou tanto, 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 tanto Meu amor A lua, essa lua O mar começou O mar começou E as estrelas começaram pra se ouvidar E eu sonhei E a lua Essa lua A lua Me apaixonei por essa lua A lua O mar começou Porque o mar O mar não sabe porquê, mas Mas eu sei Mas eu sei Eu sei O mar começou A lua Começou por a gente Começou pra brilhar A lua Essa lua Essa lua Essa lua Essa lua Essa lua Apertura Brilhou tanto, 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 tanto Meu amor Por a lua Por a lua A lua A lua Essa lua A lua Por a lua E as estrelas começaram a entrar Começou por a gente Começou pra brilhar Porque o mar A lua 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 A lua